Foi inaugurado no dia 14 de abril o Centro de Medicina Veterinária do Coletivo, mais conhecido como CMVC, que somará ações com o Hospital Veterinário da UFPR. Essa casa aqui já pertencia à universidade, mas abrigava um servidor. E quando ele foi embora, nós pensamos em ocupá-la de uma maneira mais útil para o nosso curso de medicina veterinária. Agora, com condições propícias para a realização do trabalho da professora Rita e o curso de especialização com seus residentes. Os residentes de medicina veterinária serão os responsáveis pelas ações do centro, que são basicamente a castração, vacinação e prevenção de doenças infecciosas em animais domésticos. A Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde da UFPR, ou Castra Móvel, também foi associada ao centro. Nós vamos agora coordenar essas ações, os atendimentos serão feitos essencialmente por agendamento, então nós vamos criar um canal com a Prefeitura para nós localizarmos essas famílias de situação de vulnerabilidade que sejam assistidas por programas da Prefeitura. Então, tudo isso será feito de maneira coordenada com o pré-agendamento. As castrações já é um projeto, o projeto de castração já existe, então isso praticamente nada vai mudar. Esses projetos continuam com andamento, só que agora nós temos um centro cirúrgico para nos ajudar nisso. A intenção daqui para frente é que a Prefeitura de Curitiba auxilie o centro por meio da triagem de tutores de baixa renda, facilitando a ida dos residentes até essas pessoas e seus pets. Este centro vai ser muito importante para atender a todas as famílias carentes com cachorro, e é um complemento daqui de atendimento aos animais de pequeno porte do setor de agrárias. Estiveram presentes na inauguração a vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz, o diretor do setor de ciências agrárias Amadeu Bonafilho, a idealizadora do projeto Sibeli Souza, e o chefe de departamento de medicina veterinária José Francisco Guinatti. Durante o evento, houve doação de pacotes de ração por meio da campanha Zero Fome. A partir dessa inauguração, agora começam as parcerias que a gente quer cada vez que aumentam, especialmente com a iniciativa privada. Mas o nosso centro está aberto para outras instituições, a gente quer só somar com ações que já têm sido feitas pela cidade, no sentido de dar uma atenção melhor para esses animais. Tanto os semi-domiciliados, os animais abandonados, ou principalmente o enfoque é dos tutores de baixa renda. Ele tem um animal, ele precisa de ajuda para manter a saúde desses animais.